O Mais Notícias começa mostrando que hoje de manhã uma mulher ficou ferida em um acidente em Montes Claros. Ela estava na garupa de uma moto e foi arremessada dentro de um córrego. O acidente aconteceu no cruzamento da avenida Deputado Esteves Rodrigues com a rua Santa Maria. Segundo o Corpo de Bombeiros, o motociclista que ainda não foi identificado teria tentado fazer uma curva quando perdeu o controle da moto e bateu na grade de proteção da avenida. Sara Denise Silva Meireles, de 20 anos, estava na garupa da moto e foi arremessada. Ela caiu num córrego. A moça foi resgatada por equipes do Corpo de Bombeiros e do SAMU. Nesse vídeo divulgado nas redes sociais, a vítima aparece sendo retirada do local em uma maca. Veja só. Durante o resgate, a vítima estava consciente e contou para os militares que conheceu o motociclista durante a noite e que estavam dando voltas na cidade. O rapaz fugiu do local na moto antes da chegada dos socorristas. A polícia foi chamada, fez astreamento pela região, mas ele não foi encontrado. A vítima foi levada para o Hospital Universitário Clemente de Faria. Depois de receber atendimento médico, a moça foi liberada. Ela só teve algumas escoriações pelo corpo.